Olá, meu nome é Andresa e hoje nós vamos para nossa sexta aula de matemática para o primeiro ano do ensino fundamental. O assunto de hoje vai ser ordem crescente e decrescente. É um assunto bem fácil, bem simples, que vocês vão gostar e vão matar charada assim rapidinho. Prestem atenção nessa imagem que eu vou mostrar. Aqui nós temos o que? Um bebê que quando cresce mais um pouquinho vira criança, que quando cresce mais um pouquinho vira adulto e quando cresce mais um pouquinho fica idoso. Ou seja, esse daqui a gente chama de ordem crescente. Vamos chamar assim, porque você está bem pequenininho, aí você cresce mais um pouquinho, você vira criança, você cresce mais um pouco, você fica adulto. E quando passar do tempo você vai envelhecendo. Então isso quer dizer o que? Que você cresce. Então é uma ideia. Mas e se fosse o contrário? Se você ficasse velhinho e aí de repente você vai ficando mais novo e aí de repente você vai ficando mais novo e de repente você vai ficando mais novo até chegar no bebezinho. Então, já pensou que loucura? Pois bem. Então, nós podemos observar a questão da ordem crescente e decrescente. Aqui nós temos uma sequência de ordem crescente, ou seja, começa com um número pequenininho e vai até o maior número. Nesse caso, dessa tabela, vai até o 9, tá bom? Então isso é a ordem crescente, do menor para o maior. E aqui já é a ordem decrescente, ou seja, vai do número maior para o número menor. A ordem inverte, entendeu? Então começa com um número grandão e vai até o número pequeno. Então, como eu falo assim, ordem decrescente. Então, vocês já sabem que começa em algo grande e que fica pequeno, entendeu? Decrescente. Da ideia de decair. Ótimo. Pois é. Aqui dá para a gente observar a quantidade de estrelas. Essa daqui, se a gente começar uma sequência assim, ó, a gente percebe que começa com uma estrela e termina com um montão de estrela. Então seria uma ordem crescente. E se eu fizesse o contrário, começaria com um montão de estrela e terminaria com uma estrelinha só. Então seria a ordem decrescente, tá bom? Vamos para uma atividade básica para ver se vocês captaram realmente a mensagem do que é ordem crescente e ordem decrescente. Escreva os números em ordem decrescente e aqui em ordem crescente. Aqui nós temos o número 7, é o número inicial do processo. Então se eu estou falando que 7 e é um 7 decrescente, então como é que a gente escreveria os outros números do 7? Então seria 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então aqui nós escrevemos o número em ordem decrescente. Começou no maior e terminou no menor. E aqui, ordem crescente. E aqui nós temos que número é esse aqui? Exatamente, o número 3. Então se eu quero escrever o crescente, então tem que ser o 3, é o menor número. E agora vem o quê? Vamos ver os números maiores que 3. Então vem 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então começou no 3 e terminou no 9. Deu para você ver? Então, ordem decrescente e ordem decrescente. E é só esse assunto, tá bom? É um assunto bem fácil, bem prático, que vocês vão percebendo no dia a dia de vocês, tá bom? Fiquem bastante espertos nisso. Essa daqui é a referência que eu utilizei, que é do livro que eu gosto mais de matemática, tá bom? Então é só isso aí na nossa aula. Beijão, até a próxima aula. Tchau! Tchau!